Fala, galera! Eu sou o Clóvis de Parasites Podcast e a Bruna tem um recado muito importante que nos fez mudar de vida e vai mudar a sua também. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital fazem 13 meses, já ganhei, tá, líquido no bolso, 4.5 milhões até agora e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Corre, primeiro link na descrição, vamos ganhar em dólar. Que história é essa que você quer mudar os históricos? Ah, que, que, explica sobre esse áudio aqui. Olha, se eu fosse dono da Hugbag aí, botar a critério, no WhatsApp. É, segunda, sexta, duas horas, é, pela manhã, todo dia, duas horas tarde, final de semana, nada. Fecha, na sexta, só na segunda-feira. Outra coisa, de noite, não é pra funcionar não, porque a noite é pra dormir, a noite foi fechada, não é pra dormir, não é pra entrar no WhatsApp, não. Fica um bocado de gente sem fazer nada, rapaz. Sem fazer nada, de noite, de noite é pra dormir, rapaz. Viu? De novo, a noite foi fechada, não é pra dormir. E aí, explica essa posição sua aqui. A noite não é pra dormir, não? É, 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 também, pra trepar também. É. Pra quê? Pra tudo, Joãozinho. Não, pra que você ficar, ó, até três horas da manhã? Acredito que o Paulo Juvenal fica até três horas da manhã. Procurando fofoca. É? Conversando. Mas sim, conversando o quê, rapaz? Dormir, rapaz. Que sabe a ideia do povo. Eu tenho uma professora que disse pra mim assim, e por que você não vai? Comigo. Uma professora. De lá? Que viu o áudio, não. Que viu o áudio, aí disse pra mim assim, você é o primeiro. Entendeu? Que fica até as outras horas. Ah, rapaz, nós temos que ir dormir. A noite é pra dormir, outra coisa. Devia ter regra. Devia ter regra. Entendeu? Todos, não, de cima não. Fechar. Fechar pra almoço. O WhatsApp tem que fechar pra almoço. Quer dizer que a segunda-feira pra você é sagrada? É sagrada, é. Não trabalha? É dia ponta-cutativo? Não, não. E outra, viu? E a noite é pra dormir. A noite é pra dormir. Não tem outra coisa, não. Entendeu? Tem, sim. Não. Joãozinho, você nunca ultrapassou uma noite assim? Não. Não. Virou uma noite? Nem de virada assim, tipo virada de ano? Rapaz. Joãozinho, Joãozinha. É porque, como eu tô dizendo, o meu forte é o pau juvenal. Não tem outro grupo. Mas aí quando dá negócio de onze horas, rapaz, você fica até três horas. É, três horas da manhã, né? É que eu pica, pô. É. Desativa. Silencia e vai dormir. Não. Se eu fosse... Deixa o pessoal falando e você vai dormir. Esse grupo que eu criei agora, o Banco da Fofoca, né? Porque foi a questão do Géu que eu peguei o Diário Pernandês e botei os caras tudo no pau juvenal. Os caras se colhembaram o grupo do Géu e o Géu acabou, né? Aí eu criei o Banco da Fofoca e botei os caras no pau juvenal lá, entendeu? Aí virou o inferno, né? Virou o inferno, entendeu? Botei Duas Donas, Duas Donas saiu do grupo. Foi não. Mas quem aguenta, pô? Putaria. Quem aguenta, pô, juvenal. Entendeu? Ninguém aguenta, não. Indica o pessoal aí pra entrar no grupo aí, do pô, juvenal. Indica aí o pessoal. Pra indicar? É, pra entrar. Mas ela não entra nesse, não. E como é que... Como é? Vamos dizer, por que ela quer entrar nesse grupo aí, o que é que eu faço? Pô, juvenal? Olha, primeiro é o seguinte... Você tem que mandar uma carta pro governo, como é? Primeiro ali é o seguinte, pra entrar, o cara vai saber quem é você. Ah, sim. Entendeu? Se for um cabarrão aí, de peia. Aí tem que perguntar fulano lá do grupo, tem que pode estar ficando. Pode. Não é, bota, não bota. E aí? Ah, eu tô com medo. Não é... Não é assim, não, né? Bota, não bota. Ah, eu tô com medo. Não, lá não coloca assim, não. Qualquer um não. Chega aí e coloca, vai botar... Não. Não. Tem que pedir, tem que perguntar fulano se pode. E você que é ADM, né? Eu... É? E você que é um ADM. Não é mais não, eu... Eita, saiu. ADM, não. Tá sem moral. Tá sem moral, Jôzinho, agora. ADM. O ADM lá do Pau Juvenal. É, eu sou um Jô de irmão. Ah, é? É, o Aerto e aí... Não, o Eudes e... E Jorge, são os dois irmãos, né? Rapaz, fizeram uma ameaça aqui pra você, viu? Quem? John Kennedy, Lima. A cultura do Jôzinho é saber da vida dos outros e não pagar o que deve. Porra. Isso é grave, viu? Não é muito grave. Isso é grave, né? Não é muito grave de sair da processa. Não é, John? Não, eu quero saber, porque... Chame ele aqui, chame. Diga ele, diga ele. Diga, onde é que você tá? John, venha de testa, diga. Me diga o nome dele. Não, agora, né? Com o áudio, né? É. Onde é que você tá agora? Agora. Não é depois, não. Onde é que você tá agora? Diga aí, vá. Pra me dizer na minha frente. Porque aí todo mundo diz. Eu quero dizer na minha frente que eu devo. Pois é. Porque de boca vai a Roma, né? Não, não. Aí todo mundo diz, né? Como o cabra do Agalzinho já disse. Ele der o biscoito sim, dá 7k. O povo tá dentro de ser a veraca aqui, né? Marciel Oliveira perguntou aqui. Joãozinho, por que eu não sou aceito no grupo? Eita. Por causa disso. Porque você não é ADM, né? Porque tem critério. Não, eu sou ADM do grupo da fofoca. Mas não, se eu quiser entrar hoje, eu não entro? Não. Tem que passar por todo mundo pra saber quem sou eu. No pau juvenal você não entra. Eita. No pau você não entra, no pau. Não, eu quero não entrar mesmo no pau. Ali você não entra. A história da pega. Dá até critério. Tem regras, né? É. Ele lhe dá dois dias pra você se manifestar aqui no Pai de Santo. Oxi. Oxi. Ah, se não falar vaza aí? É. Se não falar, sai do grupo. É. E ele quer. Tem que movimentar o grupo. Acompanhar. 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 Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Não adianta ficar só de olho. Eu vou fazer uma lipo lá no banco da fofoca. Uma limpa ou uma lipo? Uma lipo. Pra tirar o pessoal. Você vai conseguir não. Precisa que você fazer uma limpo. Lipo, lipo de... Lipo, é. Igual o Lucas Guimarães. Olha. O Dion botou aqui, ó. Sobre a estátua do Carlinhos Maia. Coxinha safado. Quando botaram a estátua do Carlinhos, ele foi o primeiro a ir tirar a fofoca. E falar que ia atrair muito turista. E agora você está dizendo que é botado de outra pessoa? Quem foi? O John Kennedy Lima. O John fica um processo. Quem afrontar? O John merece um processo. É que ele não conhece a fera aqui, né? É. O advogado que tem por trás. Manda o teu áudio pra ele. Manda o teu áudio. Manda o teu áudio pra ele. Manda o teu áudio. Manda o teu áudio. Diga aí. Não, eu só quero saber onde ele está. É. Eu quero saber onde ele está pra ele dizer na minha frente. Diga na sua frente, né? Me chamar de coxinha? É. Sabe que coxinha é tipo... Coxinha diz aqui e depois diz ali. Diz aqui e diz ali. O John de novo, vai. Johnzinho, que história é essa que você quer mudar o... Quer mudar o horário do WhatsApp? Quer mudar o horário? Mas tem que mudar. Por quê? Três de amanhã dá certo. Tem que ter critério. Ah, sim. Tudo tem que ter critério. Olha, você vê aquele grupo do... 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 Rapaz, ninguém aguenta não. Olha, começa quatro e vinte da manhã. O furão. Rapaz, vai dormir, rapaz. Quase... Faz o quê quatro horas da manhã? Como é que você vai trabalhar, né? No outro dia? Porra, rapaz. É. É verdade. Quase quatro horas da manhã o cara acordado já no WhatsApp. Dando bom dia, bom dia. Que negócio de bom dia, rapaz. Lá no... No banco da fofoca é um... Um bom dia por mês. E é? É um bom dia por mês. Amanhã você vai dar bom dia de novo. E é? Não tem bom dia não. Aí já dá bom dia, pronto. Vai todo mês todo. A regra do seu já é diferente, né? O meu é esse. É uma vez por mês se dá bom dia. Uma vez. Tá bom demais. Pois todo dia dizer bom dia. Bom dia, Jãozinho. Tá tudo bem, Jãozinho? Vai ganhar o quê com bom dia? Saber como é que você tá seu dia. Não. Melhorar o seu dia. Não, não tem negócio de bom dia não. É uma vez por mês. Ó, amanhã tá tudo certo. Aí amanhã, bom dia. De novo, bom dia. De novo. Boa noite. É, rapaz. É uma vez por mês. Aí no caso do cara perguntar aí, como é que vocês estão? Duas vezes não vale. Não, amanhã de novo. Você vai perguntar. É, é porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Ei, o que... Ei, o que...